O senhor comentou comigo uma coisa que eu não sabia. Onde nós estamos aqui é o Coreto. Isso aqui é o Coreto Sabará, no centro da cidade. Na Praça Santa Rita. Praça Santa Rita. Existia uma igreja aqui? Aqui na Praça Santa Rita, esse local que nós estamos aqui no Coreto, aqui existia uma igreja, que era a igreja de Santa Rita. Era uma das protetoras da cidade. E essa igreja, até 1939, não existia o patrimônio histórico pra cuidar do patrimônio. E ela começou assim a deteriorar, a estragar. E aí, nessa época, houve um prefeito, um diretor da Belga Mineira, achou preferido desmanchá-la. Pra quê? Pra passar carro aqui, caminhão, nesse local. Da Belga? É, da Belga Mineira. Porque antes não havia aquela rua principal lá embaixo? Não só existia essa aqui? Olha, aqui era um beco. Aqui, ó. Tinha a igreja, tinha um beco ali, ele aqui e a igreja aqui nesse meio. Nesse meio aqui. É, a igreja de Santa Rita. Então, mas fala assim, o caminhão passava ali. Ali, ali. Então, pelo jeito, não existia aquela avenida principal lá embaixo? Não, não. Aquela avenida Vitor Fantino é nova, não existia aquilo, não. Então, lá, os caminhões, tudo passava aqui pelo centro histórico. Ah, assim, passava sempre pelo centro histórico. Aí, eles acharam, na época, necessário derrubar a igreja. Isso. Geralmente, uma igreja histórica, né? É, histórica, né? Tinha um passado. Você tem informação sobre o centro centenário? É, inclusive, hoje, Humberto Del Rio, um grande empresário, mora aqui ao lado da praça, ele mesmo já conversou com o Dom Valmor e eles têm... É mesmo? O sonho dele é construir essa igreja. Oh, que interessante. É, geralmente, depois, quando a gente vai pesquisando, vai olhando, tudo tem um porquê. Quando eles chegam a montar uma igreja no lugar, é porque tem alguma coisa mística, alguma coisa... Não é chegar ao aleatório e... E colocar uma igreja ali. Não, não é. Você vai escolher aquele barraco ali e vou te mandar para fazer uma igreja. Não, não é assim. Não é assim. Então, já existe. Principalmente esse pessoal mais antigo, tradicionais, e eles... Era presa a Santa Rita. Mas o que eu acho estranho, porque não há relato de revolta quanto a isso, não? Olha, diz que... 1930, 1930, já... 1939 foi quando eles desmancharam. Dizem a lenda... Não, o fato da igreja não é lenda, é realidade, é fato. É, mas diz que é uma lenda que o padre, na época, jogou uma praga na cidade. Diz que a cidade não ia prosperar, enquanto não construísse de novo a igreja de Santa Rita. Isso é uma praga que o padre mandou? É.